Seu filho sumiu Presidente por dentro do estado inteiro que tá aqui vai soltar a voz e vai cantar com nós, vai Será que a minha palavra não é mesmo? Não, vamos testar É assim ó E por enquanto você viviu Seu filho sumiu Sua noite acabou Passar vergonha ao vivo é pouco a palavra Solta a voz E por enquanto você viviu Seu filho sumiu Presidente por dentro do estado Seu filhado não morre Seu filhado não morre Não há de não, Tudé! Seu filhado não morre 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 Abraça o vencedor Na cima, na cima, vem! O demônio sempre viu Seu rindo sumiu Seu amor te acabou Só me cair ao vivo Eu vou pra falar do rio O demônio sempre viu Seu rindo sumiu E pra minha sorte Não me laço a morte 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 Já me laço a morte Tá me rindo, não me laço, só me arrende Mas um raço que fui eu Aparecendo te mandar mais tocou vir Juntando pra sua cara Deus me querendo Porque Deus me Até parou de conversar Deixou a cara e não me lavo O que me lança, mas tá possível Eu agora já senti novo